Falando em dinheiro, em produção, em setor rentável, que gera emprego, etc. Aí, agora que vai... Eu achei que já estivesse valendo o salário mínimo de 1.320. Não, era só 1.300. Foi agora. Ah, vai... Esse é o segundo aumento. Entrou, aumentou os 18 agora. Então, começa esse mês de maio, é isso? Agora, primeiro de maio, hoje, né? Ah, então, esse ainda é o primeiro. Eu achava que esse já era um segundo aumento. Não. Não, esse é o primeiro. O primeiro, o outro foi do Bolsonaro, que entrou em vigor em janeiro. Ah, tá. Entrou em vigor em janeiro. E aí, agora, aí o Lula falou absurdo, quebrou tudo, não podia, não podia, não podia. E aí, agora, ele deu 18 reais. Janeiro falou, não, 18 reais. Então, cinco meses aí, vai chegar os 18 reais agora na tua conta. E a isenção do imposto de renda vai passar a ser dois salários mínimos, que é 2.640 reais, tá? E ele falou, e São Paulo, São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele aumentou o salário mínimo daqui, se não me engano, para 1.550. 1.550. 1.550. Tem um nove, alguma coisa? Não. Não, não, 1.550. 1.550 reais, que é comparado com o Brasil. Então, a gente vê aí diferenças de posturas. Ele lá, onde se cria emprego, e o Lula aqui se queixando do desemprego. Ele consegue aqui administrar e criar um salário mínimo maior, e Lula não consegue dar 18. E detalhe, lembra da promessa de campanha de 2022? Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Até o fim do mês. Só vai ser possível na campanha de 2026. Vamos aplaudir. Esta foi genial. A promessa de campanha só vai ser possível eu cumprir na próxima promessa de campanha. Não é sensacional? Eu acredito que... Ah, peraí, eu tô com uma externa aqui, tô com uma externa, que tá tendo o evento do 1º de maio, a gente já volta pra mesa, tá? Da Centrais Sindicais Unificadas. É, voltou isso. Tá? Tá lá no Vale do Ayangabaú, que na semana passada teve o Ultra Music Festival, tá todo mundo lá. Aí hoje tá todo mundo lá. O Lula 5 voltou com força. Aí hoje tá todo mundo lá no Vale do Ayangabaú, e o trabalhador mesmo, ele tá tomando refrigerante, né? Enquanto tá tendo esse evento lá. Daniel Leão, boa tarde. E aí, Daniel, como é que tá a música aí? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É realmente, há um show aqui neste momento. E já ouve a palavra dos políticos durante esta manhã e também no início da tarde, quando houve o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que falou aqui junto aos sindicalistas. Inclusive, o alvo principal dos dirigentes sindicais por aqui foi exatamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e as críticas, duras críticas, sobre a taxa de juros. E foi isso também que engrossou o coro o presidente da República, disparando contra a taxa de juros e contra a postura do Banco Central. Mas num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Aí, portanto, a crítica do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à taxa de juros, os dirigentes sindicais, em toda a maioria, também adotaram essa mesma postura de crítica à taxa de juros no Brasil, hoje estipulada em 13,75%. Aqui estão as principais centrais sindicais, como CRUCUT, CGT, UGT, e também a Força Sindical. Essas centrais estiveram reunidas e, aqui, durante o pronunciamento, o presidente da República também citou os ataques no dia 8 de janeiro à Praça dos Três Poderes. Ele destacou que todos aqueles que tentaram o golpe estão presos. Obrigado, Daniel. Aproveita a festa aí, hein? Tá bem bacana. Toma cuidado. Só esconde o microfone, hein? Toma bastante cuidado. É! É requerido coragem. Muito obrigado. A turma do Boné Vemílio. E vocês viram aí? O que o Lula tá fazendo lá? Nada. Tá criticando quem? Os outros. Porque, afinal de contas, ele não é o presidente... Ah, não, ele é. Ele foi eleito presidente, né? E aí? Eu gosto dessa camisa dele, que, se eu não me engano, foi Hugo Chávez. É, eu ia falar isso. Essas camisas que ele usa de ditador, de ditador latino, né? São sensacionais. Ele se veste melhor que a Janja, o Lula. O Lula, como sempre, né? Aquele sanduíche de... Ah, e você viu a Janja lá? Eu não achei, não reparei nela. Pera, volta na sonora a direção. Volta na sonora aí. Ah, tava lá também? Volta na sonora, que a gente quer ter o tirateima pra ver se a Janja tava do lado do Lula. Tá vestindo Hermes? Vamos lá. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Ah, eu acho que ela não se mistura com a gentalha, negão. O Lula é sempre o que eu brinco aqui, né? Que é uma mistura de fatos com vozes da minha cabeça. Entendeu? Ele tem que baixar a taxa de juros no Brasil? É óbvio que tem. Mas por que a taxa de juros não baixa no Brasil, negão? Essa é fácil. É porque o governo tá gastando até umas horas, desde o primeiro dia do Lula. Ele tá gastando e tá gastando muito. Então por que a taxa de juros vai baixar se você sabe que o governo é um governo gastão, certo? Ainda naquele assunto do aumento do salário mínimo, caraca, R$18. R$18 não compra uma bandeja de ovos aqui no Brasil. Olha o absurdo do momento que você tá vivendo, meu amigo. R$18 não compram 30 ovos. 30 ovos hoje tá custando R$25. E nem é o ovo jumbo. É aquele ovo que parece de codorna, pequenininho. Eu sou um cara que não fico feliz quando eu ouço essa notícia de nossa, aumentou o salário mínimo, R$18, puxa vida. Nossa, aumentou o salário mínimo pra R$1550 aqui em São Paulo. Eu não consigo ficar feliz com isso. Sabe por quê? Porque quem recebe salário mínimo nesse país é o camarada que vive no regime de CLT, que pra mim é o que sobrou da escravidão. A galera tava afim de voltar com a escravidão e viram que isso ia pegar mal. Eles foram lá e criaram a CLT. É onde você trabalha muito, ganha pouco e nesse meio de caminho você tem o governo dizendo que você ganha pouco por causa do patrão, que ele é muito malvadão. Entendeu? Só que isso só ferra com o nosso país, porque muita gente acredita que a CLT é uma bênção, porque ela vem disfarçada de benefícios. Aí você um dia é mandado embora do seu serviço, recebe lá o seu FGTS, gasta tudo, porque se tem uma coisa que a gente não tem, educação financeira, depois você gasta... Se o PT foi contra, ter no currículo de base... Aí você recebe o seu seguro-desemprego, porque você não arrumou outro trabalho pra não perder. Se receber porque tá sem o caixa, o FAT, não tem dinheiro. E quando você não consegue arrumar outro emprego e você tem que ir se virar sem a CLT, você descobre o quanto você tava sendo enganado. E isso em serviço básico, ajuda um pedreiro a levantar um muro e você já vai descobrir o quanto você tava perdendo. Entendeu? Sabe quanto é o dia de um pedreiro hoje? Um pedreiro bom hoje, o dia dele é de 250 a 300 reais. Um ajudante de 100 a 150 reais. Me diz aí você que ganha um salário mínimo. Seu dia vale isso? Não. E você fica... Eu ia falar a palavra, mas ia acabar falando a palavra. Você fica bravo. Entendeu? Com o seu patrão, porque você acha que você trabalha demais e ele tá te explorando. Só que você custa pra ele muito mais. Hoje, quando você é empregado, quando você é empregado e você recebe um salário, você tem que dar no mínimo, no mínimo, 10% a mais do que o que você ganha de produção. Dá 60 reais o dia o salário mínimo agora. Tá vendo? 60 reais, meu amigo, se você sair com dois sacos de lixo e procurar latinha num bairro nobre aqui de São Paulo, em uma hora você faz esses 60 reais. Quem tá dizendo é o Negão, que já foi dono de ferro velho e conhece muita gente que tira muito mais do que isso. Entendeu? Pois é. Eu acho que essa questão do Banco Central, do Lula sempre batendo no Banco Central, tem uma estratégia de marketing aí. O que acontece? O Campos Neto é a indicação do Bolsonaro. Esses temas relacionados à economia, como a marca bolsa fiscal, reforma tributária, eles são temas complexos. Então, o que fica na cabeça das pessoas? O Lula tá criticando a taxa de juros, o Lula tá criticando o Banco Central, que tá colocando a taxa de juros lá em cima, mas não se entende o contexto todo. No primeiro ano de governo, normalmente no primeiro ano de governo, é normal tu criticar uma herança maldita do governo anterior. Até aí tá ok. O que a gente tem que se perguntar e tem que fazer uma reflexão é por que o Lula, nos primeiros dois meses de governo, já quer ver um crescimento exponencial da economia brasileira quando a gente vem de uma pandemia, a gente vem de uma guerra na Ucrânia, a gente vem de um choque inflacionário global. Então, o que ele faz? É uma estratégia mesmo de discurso. Eu acho que o mais sensacional no discurso dele, quando ele tava criticando o juros, tá aqui, ó. Na página da UOL, tem uns trechos, né, entre aspas, das palavras dele. Ele diz o seguinte, ó. Não. Esta... Eu não sei como a pessoa tem coragem de falar uma coisa dessa. De fato, ele vive em algum lugar. Ele tá engasopado, nego. Ele engasopou. Eu vou citar aqui, ó. Vou abrir aspas. A gente não pode viver no país. A gente não pode viver no país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. A gente não pode viver no país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. Quem governa o país? Ele não deu pra entender. O que ele quis dizer com isso? Quem governa o país? Tem uma música do Almir Guinetto que ele tem uma... É. Tem o dom da palavra é o senhor da razão. É isso. Se você tem o dom da palavra, você pode falar a groselha que for que todo mundo vai absorver como se fosse Coca-Cola. Não, Valgar. Todo mundo vai... Trechos lindos. Aqui, ó. Aí ele também fez... Ele fez propaganda, publicidade da PL, da PL Calabar. Né? Aí ele fala o seguinte, ó. Abro aspas. Não pode mandar mensagem mentirosa. Não pode passar pra frente aquilo que você sabe que prejudica a pessoa. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. A presidência da República não é lugar nenhum. Eu achava que era um lugar. Mas ninguém questiona, você vê. Por causa que ele tem o dom da palavra. Ele ainda fala de genocídio, ele fala de golpe, ele chama a STF de golpista, o Congresso de golpista. Opa, Vinata, e aproveitando esse evento aqui que a gente veiculou, é importante a gente falar também o espaço. O Negão até já pintou um pouquinho sobre esse assunto. O espaço... Você pintar, Negão? Não sabia que você era artista. Ele ajudou. Agora são 15 horas e 51 minutos. Sobre o espaço que os sindicatos voltaram a ganhar. Claro, o Lula vem dessa origem. É natural isso. Tá todo mundo em conselho, minha filha. Foram pra China. Nossa senhora! O quadro dos sindicalistas foram pra China. Conselho, diretoria. Agora tá todo mundo assim, vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida do artista. Suquinho de maçã orgânico do MST. Mas é o espaço que eles estão ganhando. E assim, é claro que... A gente colocou aqui, as reivindicações são completamente plausíveis. Algumas, como salário mínimo, a faixa de isenção do imposto de renda. Pessoal, o cara que ganha 3 mil, ainda tem que pagar imposto de renda? Pelo amor de Deus. Tem outras reivindicações importantes, como isenção de imposto da PLR, né? A distribuição de lucros pros funcionários. Tem até vários pontos importantes. Mas a gente tem que ver o que vem por trás. Outras reivindicações do pessoal. Agora eles querem praticamente fazer uma CLT, né? Colocar na CLT, na verdade, os funcionários de aplicativos. Os funcionários não, os motoristas, né? Os entregadores. Nem os entregadores querem isso. O Negão colocou exatamente aqui o que é você ficar na marra da CLT. Ela foi constituída, inclusive ela tá fazendo 80 anos, se eu não me engano, agora nesse mês. Ela foi constituída com motivo real pelo ditador Getúlio Vargas, mas fazia seu sentido. Com base em quê? Fazia seu sentido. Com base na carta de lavoro. Assinada por... Mussolini. BB. BB. Que para os íntimos é Benito. Benito André Mussolini. Se o Lula continuar com essa alegoria aí discursiva, ele vai trazer de volta o maior medo dele, que é o Bolsonaro, que foi o que o Bolsonaro fez nos últimos quatro anos, né? O Bolsonaro, na inoperância dele de articular o governo, ele acabou trazendo o Lula de volta, que tava praticamente fadado ao esquecimento. O Lula tá fazendo exatamente o mesmo caminho. Em 2026, se não vier o Bolsonaro, vem alguém da direita, porque o Lula tá conseguindo criar isso. Parece que não percebe. Toda habilidade intelectual que ele teve nos primeiros dois anos de governo e habilidade intelectual, entre aspas, porque ele sempre foi um bom narrador... Porque ele não tinha internet, exato, mas é isso que a gente tá falando. E ele tá cansado também. Ok. Engasopado, engasopado. A habilidade intelectual que ele teve nos primeiros dois anos tá completamente esquecida agora. Esses dias eu tava conversando com o ex-porta-voz da presidência, ele tava falando que ele não reconhecia o Lula de hoje. Então, se o Lula não retomar a inteligência que ele tinha antes, ele vai trazer todo mundo de volta. Agora... Tá pensando uns cinco segundos pra frente. Você sabe que... Essa questão da CLT tem 80 anos, né? E eu achava engraçado quando foram votar a reforma trabalhista, o pessoal do PT, né? Os fascistas querem acabar com a CLT. Com a semente, foi da cidade do Benito Mussolini. Querem acabar com a obra do Mussolini. Os fascistas querem acabar com a obra fascista. Uma coisa assim. Mas tem sua razão de ser a CLT no Brasil. Vou lhes dizer. Assim como na Itália, nossa população sempre foi predominantemente analfabeta. Assim como na Itália. A Itália conseguiu resolver isso mais rápido. Mas, na época da criação da CLT, 90% da mão de obra brasileira era analfabeta. Então, o sindicato servia, de fato, pra acompanhar, pra ver se ele tava assinando tudo direitinho. Por isso que tem lá que... Não sei o que. Quando você é mandado embora, tem que... Qual que é a palavra? Não sei o que no sindicato lá. Fazer homologação. Homologação. Homologar pra ver se você recebeu tudo direitinho. Porque o empregado não sabia ler. Então, o cara do sindicato, que sabia ler, ele olhava, ele conferia pra homologar, dar o carimbo. E era um pouco terra de ninguém. Exato. E até os anos 80, fez um certo sentido a CLT. A partir dos anos de 1990, passou a não fazer sentido nenhum. Igual a reforma agrária. Né? E aí, a gente vê uns discursos desse, né? De volta do passado. A gente vê uns discursos desse, de ficar louvando o projeto da fake news, falando que não pode mentir, mentindo pras pessoas. Essa questão da narrativa, ela é tão pesada, que é um dos pontos que eu queria falar aqui, que ele falou também no discurso dele, é sobre as mulheres. que não se pode admitir de jeito nenhum, tem que ser cada vez mais duro, contra qualquer falta de respeito com as nossas companheiras mulheres, no trabalho, no trem, no metrô, inclusive nas piadas. Só que ninguém falou nada quando o maranhense lá do PCdoB, né? Esfregou a barriguinha. Não, o deputado, eu não lembro o nome dele. Ele esfregou a barriguinha dele nas costas da Júlia Gizanata, colocou o nariz ali. Você quer chamar a atenção? Você tem que... Quem manter uma distância? Agora, se chegar a dar uma intimidada, nem dizer, ah, foi para chamar a atenção. Não se faz isso. É um absurdo aqui. Porque é o que o homem faz com a mulher no metrô. É o que o homem faz com a mulher no metrô. Então, você vê aqui, um discurso cheio de nada, fanatizando, alimentando, desinformando o povo. Porque se lei valesse nesse país, desinformação fosse tão sério como é, o Lula não estaria ali. A PL vem justamente para isso. Vem para facilitar isso. Hoje, que nem a gente fala muito dos dois primeiros anos do presidente Lula. Mas nos dois primeiros anos do presidente Lula, ele tinha TV a favor dele. O máximo que você tinha era uma discussão de bar sobre o que estava acontecendo no Brasil. Se você tivesse sorte de conhecer alguém que tinha um pouco mais de entendimento que você, você acabava aprendendo e até, vamos dizer assim, driblando o Estado ali, porque a coisa deu uma mudada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o Lula diz uma coisa, ele acabou de dizer esse discurso e a gente já está discutindo ele aqui. Exatamente. Ao mesmo tempo que nós estamos discutindo aqui, outras pessoas já estão discutindo na internet. E a internet hoje se tornou essa bendita mesa de bar que a gente tem. Por isso que eles querem controlar. Você já reparou que, tanto na PL das fake news, quanto nessas conversas que você vê mais do pessoal que é a favor, ninguém fala sobre os perfis fakes. Porque hoje um perfil, hoje, ó, eu sou responsável direto pelo que eu digo. Meu perfil de Twitter, meu canal no YouTube, Pavinato, a mesma coisa, desde todo mundo que está aqui. Todo mundo é responsável direto. Mas tem lá, a Maria Alguma Coisa, ela cria um perfil chamado João Alguma Coisa. E nesse perfil, ela vai lá e xinga o Pavinato de tudo quanto é nome. Ela chega nas minhas mensagens, me manda uma mensagem dizendo que vai fazer isso e isso e aquilo comigo. Se eu denuncio a plataforma e esse perfil não cai, como foi até exposto aqui, e eu vou na polícia, a polícia tem uma dificuldade enorme de me dizer quem é aquele perfil que está escrito João, mas às vezes por trás dele tem uma Maria, porque eu não sei, entende? Principalmente a gente vê isso no Twitter. O Twitter, eu sempre digo que esse é o problema do Twitter, que ele beneficia o perfil fake. o perfil fake. E aí Obrigado.